Entrar em torno e mostrar a Amazônia de seus pontos em Roma, Náxia! São os campos que não utilizam as redes, os movimentos brindantes, não são as sensações. São os campos que estão chegando ao inferno. São os campos que não estão chegando ao inferno. Estão os campos que estão chegando ao inferno. com vocês a partir de agora fechando o nosso vizinha brasileira é a família Júlia Sanjú Júlia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o motor, o motor e o barriga, a praça do público e a intimidade e a nidronização do papá, demonstrando todo o seu justiço. Na música que é um lugar, as unidas para a praça de um lado, com a graça de um lado e um dos dois. E em sua destraída, como guerra de músicas, as minhas consultas deixa, se esperem, definindo o pessoal com uma interpretação emocionante, com a claridade em portar o coração de todo o público aqui, presidente. E é com muita alegria que venha para todos vocês, amores, que podem liberar a nossa junina. Amores! 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 Eu gostava, vou te saudar desse momento. Senhoras e Deus, obrigado por ter sido o evento maravilhoso. Só o tiro é poderoso para meus propósitos nesse momento vivo. Cadê vocês? Eu não acredito que eu tenho que ir prosseguir para minha torcida, para minha torcida, minha torcida! E ele vai. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aí! 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 É o seguinte? Então, nós vamos. Eu me chamo Dona Cimagno e eu concordo a IPI de liberdade. Estou no início da vida, os poderes, porque não funcionou para vocês serem guerreiros e vitoriosos, porque estamos vencendo a covid e hoje eu estou me tentando com vocês, Senhor Jesus. Muito obrigado pela vida e esta noite eu vou te ouvir, está certo? A nossa família, Chimula, de São Júlio, ela vem com a sua homenagem, a nossa família parece que é uma joia. O bicho solto, sem roubo, sem ar. E para começar esta linda festa, vai começar o estataco mais esperado do mundo. E para começar esta linda festa, é uma joia. Vou te ouvir, vou te falar, é uma joia. E para começar a linda festa, você vai te ouvir. São Júlio, todas as joias. E é claro que o homem bem por trás, na nossa luta palestra, como especialmente, ele chega para libertar os nossos animais. Porque é o esposo de viver todos livres, sem rumo e sem nada. Aí está, sensacional, minha batalha, sensacional. Aí está, maravilha, verdadeira espessáculo de coragem, do nosso índio guerreiro, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, a Amazônia, uma inspiração, a nossa família, Juína, senhoras e senhores, ela vem prestar uma grande homenagem à nossa imensa floresta amazônia. Mostrar que é um homem, ele fala assim, senhoras e senhores. Tirar a sua cruz de capitulagem, o senhoras e senhores. Uma floresta, preservada por os homens, é uma floresta de Cristo, solto, sem rumo e sem nada. A nossa fauna floresta, não é um fenômeno, não é um fenômeno, não é um fenômeno, e sim um presente de Deus. Atenção, meus filhos! E a festa, nós estamos passando, nós estamos passando. Riqui, torcida, ela dos antes, já admita o nosso futebol. Estamos jogados, e a partida se levantando, concorrendo ao item, de Luta da Boca, com junto ao batal, é o segundo. Riqui, torcida, ela dos quatro e nós estamos passando. Riqui, torcida, ela dos quatro e nós estamos passando. Vamos, vamos. Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL Um abraço. Um abraço. O que vocês sabem, concorrendo a nossa música tema de número 8, a estaleta do nosso perigo, Tom Chagas, a música proposta por eles. E a partir deste momento, a voz que é boa no festival. E a partir deste momento, a voz que é boa no festival, a voz que é boa no festival, a voz que é boa no festival, a voz que é boa no festival. E a partir deste momento, a voz que é boa no festival, a voz que é boa no festival, a voz que é boa no festival. E a partir deste momento, a voz que é boa no festival, a voz que é boa no festival, a voz que é boa no festival. E dizem que os meus caras são rindo E a baseira do Brasil E tão mecançando em uma barata E que não é uma joga É uma sensibilidade que eu sei que dá Só os seus filhos vão dar como eu vou É uma sensibilidade que 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 eu vou E que não é uma situação, é uma sensibilidade Essa é minha tentativa, não é minha balança do céu Só os dois novos E é uma corrente da preservação Sensacional! E seus corpos, e seus irmãos, e elas sonhou Amazônia! E seus corpos, e seus irmãos, e elas sonhou Amazônia! E o sono que esteja no seu axão A Zorah E o sono que esteja no seu axão A Zorah Vou aqui, vou aqui Vou aqui, vou aqui Vou aqui, vou aqui Eu sou uma mulher que cheguei a casa Com a familia Minha parârafia não tem doutrina É sensacional Ai, ai, ai Amazônia Oh, fã que sofrê a sua vida Romachos mestres Sobadeirei e cheguei a casa E agora a última vila tem a liga Que vim a seus trepresented esteja se augumurada Pouco é alegria Oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, ya Toatrona oatronquita Oh, oh, esqueci a lo oatronquita Toatrona oatronquita Oh, oh, eh, oh, eh, ya Toatronquita Abenção! Vamos lá, vamos lá. Sim Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá Seja jogando! Carro! Um dano para o estataco! Olha o segundo, olha o segundo, olha o segundo! Olha o segundo, olha o segundo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A mozinha a sua rentina, na terra do sábado, a terra da parecida A ideia da sua versão da veure, só páginas é pra vovê a santa vida Com o meu contato, ó o meu caro, descer e o meu amor E a cauda só, na terra, me entra só É o medo, é o magnifício, lá da rua e o valore É pura de rome, é cultura do Brasil É pura de rome, a lua e a dor É pura de rome, é cultura do Brasil Abençada é o som da voz Pra ser livre É pura de rome, é cultura do Brasil Essa vira só lhe pôr na alma Como a nossa inflação Se você picar em uma sempre desculpa Que você picar em uma sala Que eu picar no amor Que eu não me matar Acabou, agora eu picar no poder Essa vira só lhe picar em uma sala Ele mostra a exerção, capa de jantar de gente poderosa Vem do primeiro, não dá problema, não é certo O povo que acabou, a pedra é bonita A raiz de amor, o povo que é o sacador O povo que acabou, o povo que acabou Mais uma apresentação magnífica De arrepiar os nossos corações, São José Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Se for Deus não, e nunca mais vai no coração Se eu me abraço a duvas steiras, e se eu achar E você me vou falar É a minha igreja, e eu fico a duva-se E eu sinto me azerô Você está com a minha negativa E eu sinto me azerô 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 Semba!!! Vesta Humanos!! Vesta Humanos!!! Quinta Decimla! union! Brará me forte e consheira da Consuzão!!! Com você minha vida 제 DIA Música Segundo golão da torcida! Colocionados! Esta música é do Oficionado forte Agora vai para o mais atracado Vamos para os generados! Vamos para o terceiro! Que é o curso da fora! Colocionados! Sensacional! Atenção! Senhoras Geradas! Para o mais um momento importante Da nossa apresentação Da nossas conjuntas O nosso casal O nosso casal De Rã e Bahia Nas cores azuis Representando A nossa anaria azul Ela que surgiu em nossas florestas Senhoras Geradas Em 1819 Em 1819 Mas devido A perseguição do homem Em 1886 Praticamente Ela desapareceu Ficando só 3 Indivíduos da espécie E no ano 2000 No ano 2000 Senhoras Geradas No ano 2000 No ano 2000 Senhoras Geradas O meu Deus Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Nenhuma Sensacional, ela está chegando, o nosso casal Gato, o Campo Arreco, a luta em cima do bloco. Onde chegando, atrapalha os instalações. O monstro castanho e eu, Rosane Mojé e Carlos Alvaro. Onde chegando, atrapalha os instalações. 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 atrapalha os instalações. Atrapalha os instalações. Sensacional! Sensacional! Musicalidade, atrapalha os instalações. 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 É Galapur! A coreografia do coreógrafo Carlos César. Aí está! A coreografia do coreógrafo Carlos César. A coreografia do coreógrafo Carlos César. É pra me dar certo a P.S. É pra agora que eu quero esmergo E que eu o meu mas não te amo Vai, eu só me amar Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é o que é o que é? Olha só, sensacional, uma aposentação de caras, senhoras e senhores. Música 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 Música